E nesse vídeo tem o sorteio dessa faixas abate, isso mesmo, nesse vídeo exclusivo desse vídeo. Pra você participar, assiste o vídeo que eu explico nele, então não deixe de participar do sorteio dessa lua. Salve, salve, parceira, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e mano, vocês não acreditam na burrada que eu fiz. Eu acabei de gravar um vídeo inteiro, na hora que eu fui apertar pra parar de gravar, não tava gravando. A minha facecam com o meu microfone, não tava gravando. Tava gravando apenas a tela. E mano, eu ganhei uma faca muito absurda, 750 dólares. Eu vou pedir pro Gu colocar aqui alguns momentos só do que aconteceu durante aquela gravação pra vocês verem. Basicamente, pra eu explicar um pouco melhor pra vocês. Eu depositei 100 dólares no CSGO.net, aí esses 100 dólares eu transformei numa faca de 414 dólares. Aí essa faca de 414 dólares, eu retirei ela, chegou, eu vi que ela vale, na verdade, 750 dólares. E é uma faca simplesmente absurda. Como o Gu vai mostrar agora pra vocês. Então, como vocês puderam ver aí, a faca de 414 dólares. A faca que eu ganhei e não gravei minha facecam foi essa carambite teia rubra. Ela veio com um float muito bom, 0.38, é uma bem desgastada. Porém, é o melhor float possível pra uma bem desgastada. Ela tá realmente muito linda dentro do jogo, tá maravilhosa. Como vocês viram aí na edição que o Gu colocou. Mano, agora o que eu vou fazer? Pra não perder o conteúdo que eu, na teoria, eu tinha feito com essa carambite. Eu vou depositar mais 100 dólares e tentar pegar uma luva pra combinar com essa carambite, velho. Vamos ver. Mano, por essa burrada do salão, tenta deixar o salão mais feliz. Eu tô feliz que eu ganhei a faca, né? Pô, puta conteúdo legal. Faz o seguinte pra deixar o salão feliz. Se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e comenta, irmão. Comenta. Faz algum comentário pra deixar o salão feliz que eu vou ler todos os comentários do vídeo. Faz o seguinte, Gu, dá 5 segundinhos aí pra galera se inscrever no canal. Se inscreveu? Ativou o sininho de notificações? Não, tô muito mais feliz. Tô muito mais feliz que você ter feito isso. Agora vai lá, deixa um comentáriozinho. Deixa um comentáriozinho. Vamos lá, mano. Tô aqui no CSGO.net de novo. Aqui a faquinha que eu ganhei. Na última gravação eu já tinha falado tudo isso, mas eu vou falar de novo. Se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você também participou de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro vai ser realizado na segunda-feira. Então corre pra participar que tem pouco tempo. E na segunda-feira eu já solto o sorteio mensal do mês de dezembro. Então você vai poder participar dos dois sorteios, irmão. É só usar o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você depositar aqui no CSGO.net usando o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. Vamos lá, mano. Vou depositar mais 100 DOL aqui e vamos ver o que vai dar, tá ligado? Não. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Agora foi. Entrou aqui o saldo, guys. 1.007 coins. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar aqui Gloves. Gloves pra gente pegar pra combinar com a Carambit. Meu amigo. 11%. Ai, meu Deus. Mas qual que combina bem com a Carambit, velho? Ai, mas 11... Não, 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 não. Não vou fazer loucura não, velho. Deixa eu ver uma Handwraps. Aí, aí, aí. Essa daqui combina bem pra caralho. E é 33%, saca? Ela vale 235 dólares. Se vier, a gente pega mil dólares no site depositando 200. Depositei 100 pra pegar a Carambit, mais 100 pra pegar a Handwraps. Stonks. Stonks. Então vamos tentar, velho. 33%. Fé. 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 Para, para, para. É isso, Clã. É isso. Ela é nossa. Ela é nossa. Ela é nossa e gastou pra 200, velho. Será que eu consigo pegar uma luvinha pra vocês, tá ligado? Essa daqui, ó. Pra vocês? Será que vem? Pra sortear nesse vídeo? Vamos ver. Se vier, é de vocês, velho. Ah, não veio, mano. Não veio. Mas a tentativa do salão foi de coração. Mas tem 1% aqui, ó. Tem 1%. Imagina se vem, velho. Tá bom, velho. Tá bom demais. Vamos ver aqui com quantos porcento que a gente ganhou? 20% já dava bom. 20% já dava bom. Vamos pegar logo essa luvinha. Solicitar. Vai combinar bastante com essa Carambit que a gente pegou aqui do site. Vamos esperar ela chegar. Eu já mostro o kit lá dentro do jogo. Eu fiz merda. Não gravei minha Facecam. Mas acabou que eu consegui salvar o vídeo fazendo esse aprimoramento e dando bom, velho. Agora tá gravando, né? Ô, Gu. Tá gravando, Gu? Tá gravando ou não tá? Tá na mão, guys. Uma nova notificação de troca. Ela veio bem desgastada também. Velho, eu peguei a mais cara e veio bem desgastada. Será que essa daqui era a Field Tested? Será? É, o preço da Field Tested e da WellWarn é bem semelhante. Existe um mundo real que essa daqui seja Field Tested, velho. Mano, eu vou aceitar aquela luva. Eu vou aceitar essa luva aqui. E vou colocar mais 100 dólares no CSGO.net. Se eu conseguir pegar aquela Field Tested, a bem desgastada é de vocês. Combinado? Não sei se vai dar bom, galera. Porque eu acabei de fazer duas coisas absurdas da bom. Só que como eu tô muito no Profit, dá pra eu arriscar. Se vier uma Field Tested e a outra bem desgastada, a bem desgastada é de vocês. Combinado? E pra participar, se vier, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer um comentário bem legal, velho. Deixa um comentário bem legal. Vamos lá, velho. Aprimoramento, reps, 1.400 e pouco. Mano, dá pra fazer um com 33% e outro com 18, mais ou menos. Não dá ali, velho. Primeiro. Eu tô falando, irmão. Tô falando, irmão. Já veio, já veio, já veio. E pra completar a coleção, irmão, fica vendo. Ainda vou pegar mais essa daqui, velho. 20%. Fé, fé, fé. E veio mesmo, irmão. Pra completar a coleção, acabei com as handwraps slouter do site. Peguei a de 1.700, peguei a de 1.400, peguei a de 1.100. Peguei todas as handwraps slouter do site. Velho, o que que é isso, irmão? Mano, 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 mano. Bomzinho, o Saulo no CSGO.net tem que respeitar, né, velho? Aí, Saulo, não é você que coloca o seu dinheiro, nada. Olha aí, compra aprovada. Pay-pum. Mano, agora vamos ver se vai vir pelo menos uma Field Tested aí pra nós, né? Duas novas notificações de troca. Uma veio Field Tested, vale 2.000 reais. E a outra veio Veterana de Guerra. Mano, eu peguei uma Veterana, uma Bem Desgastada e uma Field Tested. Dane-se. E como prometido, irmão, eu falei pra vocês. Se viesse a Field Tested, eu ia dar pra vocês a Bem Desgastada. Então, a Bem Desgastada é de vocês e a Field Tested é minha. Agora, vamos ver essas skins lá dentro do jogo. Lembrando, 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 lembrando. Cuponzinho Saulo, 40% de bônus do CSGO.net. Tá aqui, ó, três novos itens. É isso, velho, é isso. A Veterana de Guerra veio com Float 0.52. A Field Tested veio com Float 0.369. Nossa, Float terrível. E a Bem Desgastada veio com Float 0.38. Sendo bem sincero, a Bem Desgastada é igual a Field Tested. É a mesmíssima coisa. O Float tá praticamente idêntico. Agora, vamos ver lá dentro do jogo a Carambit com a Luvinho. 5, 4, 3, 2, 1. Pimba! Nossa, velho, ficou louco. Ficou louco? Se você falar que não ficou louco, irmão. Tu é, no mínimo, lunático. Olha só que linda essa faca com essa luva. Manos, então esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa, um beijão do salu pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma